Olá pessoal, estou aqui já no trevo da Volks, ali a Volks, ali já é casa do pedreiro, já fiz um vídeo parecido com esse, mas esse vídeo é totalmente diferente, o que que acontece, hoje eu vou dar uma fiscalizada, ou como é que eu vou te dizer, vou ir na Lagoa Azul, a Lagoa Azul fica em Arraial do Cabo ou Cabo Frio, fica na divisa de Arraial do Cabo e Cabo Frio, não sei direito qual é o município que ela pertence, mas o fato que a Lagoa Azul, lá nos anos, no final da década de 90, construíram o aeroporto de Cabo Frio, ali no início de 2000, 2000, não sei direito quando foi que construíram o aeroporto, eu sei que o fato de construir o aeroporto matou a famosa praia do sudoeste de Cabo Frio, a praia do sudoeste de Cabo Frio era o top, era onde todo mundo se encontrava, era churrascada, o pessoal ia de caminhão, de ônibus, minha infância, passei na praia do sudoeste de Cabo Frio, ela fica no fundo do aeroporto, só que quando fizeram o aeroporto, o bico do aeroporto fechou a rua, você consegue passar por trás do aeroporto, mas só consegue ir até o final do aeroporto, que depois tem um balãozinho de esgoto, um balãozinho de esgoto, pra se diga de passagem, que vem da Vila do Sol, do Recanto das Dunas, da Chavela do Lixo, então esse balão de esgoto junto com o bico do aeroporto, que fica escantilhado, impede a passagem de você seguir a praia do estudoeste, que vai até a Perinas, até a ponta do costa, até a ilha dos macacos, o morro dos macacos, esse acontecimento de construir o aeroporto, inibiu, ou proibiu, ou impediu, das pessoas frequentarem a praia do sudoeste. Como era um paraíso, um local lindo, e você olhando da praia do sudoeste, existia uma ponta de areia na frente, de igual beleza, o pessoal começou a migrar pra lá, e quando começaram a migrar pra essa ponta, né, essa ponta do sudoeste, na frente da praia do sudoeste, eles descobriram vários tanques de salina azuis e profundos, aonde tinham peixe, era limpo, clarinho, 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 então apelidaram o local de Lagoa Azul, na verdade são tanques de salina, né, de fazer grau de salina, salina desativadas, não tava mais ativa, senão o grau era muito forte, que você não ia conseguir nem mergulhar. Junto com esses tanques, tinha também a praia do sudoeste por fora, que também era azul e limpa, então esse conjunto de lagoas, junto com a praia do sudoeste por fora, aí eles chamaram de Lagoa Azul, aquilo explodiu, todo mundo tomava banho, era felicidade, não falavam pra que a praia do sudoeste não tem esse paraíso, o fato que a Raial do Cabo virou o seu esgoto tampando a Praia dos Anjos, acabou com o esgoto jogado na Praia dos Anjos, acabou com o esgoto jogado na Prainha, e acabou com o esgoto jogado na Praia do Pontal. O último foi a Praia do Pontal, porque ele acabou com todos os esgotos dele e jogou no canal da Álcoles, como a ponte da Icruza, ali da Álcoles, nós vamos passar, eu vou mostrar isso pra vocês, essa ponte da Icruza, ela tinha, ela impedia que a barreira, era uma barreira, né, impedia que esse esgoto caísse na Lagoa, ele retornava pra um canal lateral que sai na praia do Pontal, ele passa no pórtico ali, se você parar no pórtico, você vai ver que tem um valão, esse valão sai na praia do Pontal. Aí, o ICM Bills, ele, junto com o INEA, que é dois órgãos aí que eu tenho que ficar rindo da cara deles, que é piada, o INEA é piada, é uma piada o INEA, né, eu provo, eu mostro isso, não pode processar, mas tudo que eu mostro, eu mostro, eu sei o que eu tô falando, é uma piada, o INEA é uma piada. Eu tenho eles me gravando, eu tenho eles me gravando, em vez de acolher a minha denúncia, a mulher com o celular me gravando, eu tenho tudo isso, eu mostrando pra ela, dizendo que eu não poderia atuar, porque a minha denúncia foi num outro caso, que era gravíssimo, que eles não fizeram nada, né, era gravíssimo, eram mais de 4 mil caminhões de lodo jogando na Lagoa, eles vendo e não fizeram nada. E a mulher me gravando pra mostrar pros superiores dela, eu não sei que superiores são esses, né, ou pagos ou não, pagos, ou fora, ou por dentro do sistema, não sei como é que era, ela me gravando, possivelmente pra mostrar pra esses superiores, e não fizeram nada, e ela falou assim, ah, a gente não pode atuar aqui, porque vocês, vocês denunciaram lá, não foi aqui, eu tô denunciando agora ao vivo, mesmo assim não colheram a denúncia, viram, não colheram, não mutaram, não fizeram nada. Então o INEA, indagado lá na Leste, que eu indaguei o superintendente do INEA sobre o canal da Alcalis, sobre o canal do Pontal que foi fechado, eles concretaram, concretaram o canal do Pontal. Então a água não passa mais pelo Pontal, ela começou a passar por cima da Incruza, e quebraram a Incruza e vaza tudo pra Lagoa. É aquela cena horrível que nós temos aí do canal da Alcalis, né. Então eu indaguei lá na Leste, lá na CPI, eu indaguei o superintendente do INEA, quem mandou fechar o canal do Pontal? Ele falou que foi o ICMBios, aí eu falei, olha só, o ICMBios cuida da praia, e vocês cuidam na Lagoa, vocês não poderiam deixar fechar, porque tá poluindo a Lagoa. Ele ficou quieto. Aí na outra semana substituíram ele, botaram o outro, que é assim que eles fazem, cara. Quando vê que aquele cara deu ruim pra ele, ele baixou a cabeça pra sociedade civil, eles trocam, meu amigo, bota outro, tira o chefe e bota outro. É, resolve o problema na hora. Pega aquele cara que eles querem manipular, bota de frente e acabou. Você acha que tá resolvendo? Não tá resolvendo não. Aquilo é uma manobra. É uma manobra porque tava dando certo a sua cobrança. Então você tava cobrando certo, você tinha acertado na cabeça. Trocaram, botaram o outro. Aí você faz o quê? Você volta lá atrás de novo. Você que tava na ponta da fila, você volta lá pro fim da fila de novo. Porque aquele cara ali foi botado pra te impedir. Porque você estava resolvendo. Aí, eu tô falando coisa bonita e já entrei coisa a ver. É porque a Lagoa Azul tem tudo a ver com isso. Porque o esgoto do Arraial foi cair direto na Lagoa Azul, na Praia Sudoeste. A Praia Sudoeste, então, já não era mais usada. Eu tô indo pra lá, tá, gente? Isso aqui é o aeroporto, aqui do lado, aqui, ó. Essa arraba aqui, tudo é o aeroporto. Entenderam o caminho que a gente fazia na nossa infância. Então, o que acontece? A Praia Sudoeste, cara, ela era o paraíso. Ela era o paraíso. Então, a gente passava do outro lado, né? Mas era paralela a essa que inventaram. A rua era do outro lado. Que hoje passa um balão, onde passava a rua que tinha pra Praia Sudoeste. Aí, lá no final, você é do Praia Sudoeste. Aí, o que que acontece? Aí, você volta pro final da fila pra reclamar tudo de novo. Porque aquele cara não tava lá na sua primeira reclamação. Apesar que ele sabia, ele sabe, ele sabe, mas ele faz de conta que não sabe. Aí, volta tudo do zero. Aí, a justiça é lenta, enrola, é morosa, é muito morosa. O MPF é moroso, é muito moroso, é muito mesmo, né? Pode me chamar pra conversar aí que eu provo que é moroso. É moroso mesmo, porque a gente já fica de saco cheio com isso. Então, o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada com os caras, pô. Não acontece nada. Você mostra, 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 mostra. E não acontece nada com os caras, pô. Você se sente, sabe o quê? Inútil. Chugando o gelo. Aí, o fato que esse esgoto todo, todo, todo esgoto do Arraial cair na prainha, na Praia dos Anjos e no Pontal, ele foi cair agora aonde? Na Praia Sudoeste, de Cabo Frio. Pasme. O Arraial do Cabo joga o esgoto dele dentro de Cabo Frio e Cabo Frio fica quieto. O prefeito Adriano, o nosso prefeito atual que tá saindo, né? Ele fica quieto. Ele cruzinha de um acidente, esse cara, eu não queria nem... Tem uma coisa aqui. Ah, não. É um ônibus de discussão. Um ônibus não pode entrar em Arraial. Um ônibus não pode entrar em Arraial. Aí, para aqui, ó. E joga nos táxis aí, ó. Aí, joga nos táxis, ó. Aí, vai de táxi pra Arraial, tá vendo? É fácil, pô. Tem um jeito, meu amigo. Tem um jeito. Então, não pode entrar de um jeito e os caras dão outro jeito. Já combina com o táxi e fica antes. Ó o fragante ali. E o taxista aceita, né? Que é o dinheiro. Então, eu tô entrando aqui pra direita, ó. Então, aí, o que que acontece? O esgoto caiu todo ali. Então, o pessoal começando a ver que a Lagoa Azul começou a ficar poluída. Hum, aquela água boa já não é tão boa. Começou parar de usar a parte de fora dela aqui, pra Praia do Sul do Oeste. Com aquela podridão da parte melhor que era de fora, que tinha menos sal, as pessoas começaram a desistir. E essa água de dentro começou também a ficar não tão boa. Então, as pessoas começaram a sair, ir pra Praia do Forte, ir pra Arraial. Porque tem variedade na região. A região tem muita variedade. Porta da Alcaíra, Porta do Pneu, né? Tem a Praia do Boi lá, a Ilha do Brumpitã, a Praia do Oeste de São Pedro da Aldeia. Então, tem várias praias lagunárias e as praias oceânicas. Então, as pessoas não precisam ficar presas numa praia. Então, a Lagoa Azul, que antes era um top, era um ponte, igual hoje nós temos esses pontos que eu citei aí, ela parou. Parou o fluxo. O volume da Lagoa Azul parou. Falou, acabou. Então, não tem mais público na Lagoa Azul. Vai lá o quê? Um, dois ou outro. É uma pessoa ou outra. O fato que nessa pandemia agora, ela limpou. Meu primo, que tá na frente aí, ele falou assim, Wallace, a Lagoa Azul tá um brinco, meu irmão. Ninguém sabe de nada. Eu vou lá mostrar. Ele, rapaz, não faz isso. Eu vou lá mostrar. Só que já passou a pandemia, né? Todo mundo parado já passou. A pandemia ainda existe. Mas tá todo mundo em casa, já acabou. E voltou o esgoto de novo, né? O esgoto começou. Você viu o ônibus ali atrás, do Arraial? Que não pode entrar no Arraial, mas o cara para antes, né? Não tem fiscalização. E o táxi leva todo mundo pra dentro. Pega no táxi e leva todo mundo pra dentro. Então, no próprio táxi, teria que pedir a identificação de cada pessoa. Pra saber se isso tá certo ou se tá errado. Ah, deixa as pessoas serem felizes também. Mas a verdade é essa que eu tô falando. Então, a Lagoa Azul, que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu já tô chegando na entrada dela. Ela começou a ficar poluída. Então, as pessoas, por ter uma variedade enorme de opções, elas pararam de frequentar a Lagoa Azul. Então, aquele ponte que lá no início da década... Lá em 2000, 2002, assim, virou sucesso. Quando a Praia do Sudoeste de Cabo Frio morreu, ela virou um sucesso, ela começou a morrer também. Começou a morrer porque as pessoas pararam de ir. Porque tava poluído. Agora, a Praia do Sudoeste tá poluída. A Praia do Sudoeste de Lagoa Azul tá poluída. Então, as pessoas não vão mais na Praia do Lagoa Azul. E cala no esquecimento. Muitas pessoas não sabem nem onde fica a Lagoa Azul. Se você perguntar pra elas, sabe onde é a Lagoa Azul? Não, não sei. Rapaz, a Lagoa Azul é aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, entrada do aeroporto de Cabo Frio, né? Aqui, entrada do aeroporto de Cabo Frio. Você tem que ir lá na Arraial pra depois voltar aqui em Cabo Frio. Vai entrar no aeroporto de Cabo Frio. Olha aqui. Aqui, entrada do aeroporto de Cabo Frio. A placa tá aqui, já indicando, ó. Monte Alto, Figueira, Aeroporto. Tá vendo a placa verde aí? Monte Alto, Figueira, Aeroporto. Então, terminal de passageiro. Então, aqui você entra pra esquerda. Não passa direto. Aqui tá a ponte. Aí cruza, a Tower Cruza. Aonde tem, o que eu falei aí, o canal da Álcool, que tem o esgoto todo de Arraial. Toda história que eu contei pra você é essa cruza aí, tá vendo? Aqui dentro tem um monte de carro de futebol. O pessoal tá ali dentro. E aqui, aonde eu tô falando, é aonde tá o canal da Álcool. Olha só o descalo. O esgoto cai lá. Tá vendo o esgoto lá caindo? Lá é o esgoto caindo. Todo esgoto de Arraial, olha lá. E aqui também é a Lagoa, ó. Aqui também é a Lagoa. Olha lá, as barcaças da Álcool, elas estão ali. Tá vendo? Barcaça, esgoto. Aí você passa direto aqui. Você é logo do lado, cara. Então, acabou pra Lagoa Azul. Quando não tinha esgoto ali, que aquilo ali era limpo, era top. Então, você vai entrar aqui dentro do mato. É bom entrar com mais gente, tá? Porque isso aqui é deserto. É bem deserto mesmo. Você vai entrar aqui dentro do mato. Eu tô com o meu primo ali na frente. Ele tá com a esposa dele. E ele tá bem acostumado a vir aqui. Ele gosta daqui desse canto aqui. Então, nós vamos entrando aqui na Lagoa Azul. E vamos revelar esse paraíso pra vocês, tá? O vídeo vai ficar bem grande e extenso. Mas tem bastante conteúdo, né? Tem como chegar, tem tudo isso aí. Nós vamos ver se a gente consegue fazer umas imagens aéreas. Não prometo, porque o ponto aqui é crítico. O ponto aqui é crítico e até mesmo vou falar o que é. Mas eu tô com ele aqui e se der, eu vou subir baixinho. Baixinho hoje é domingo. O importante é fazer a imagem pra vocês. Com toda a responsabilidade, com toda a segurança, né? A gente não é boba, a gente não é criança. A gente não vai brincar com coisa séria, né? Mas eu preciso fazer a imagem daqui. Se der, se permitir, se eu conseguir subir, que tem tudo isso aqui nessa área aqui. É uma área no fryzone. Eu vou bem baixinho, numa altura aí de 30 metros, com toda a segurança, fazer esse take pra vocês. Essas poças aí que eu tô falando, esses quadros de salina, eles compunham, compuseram, estavam contidos, né? Na famosa Lagoa Azul, tá vendo? São vários quadros de salina. Eles eram limpos. Aqui são quadros rasos, né? Esses quadros rasos não eram os quadros muito usados, não. Mas, até então, eles até usavam, né? Porque era bem limpinho, cara. Era bem limpinho. Aqui, assim, ó. Tinha umas praias, assim, de... Tinha umas praias, assim, que agora tá tudo sujo. Tinha, tava assim, água limpinha, entendeu? Água limpinha, sem lodo, sem nada. Parece que tinha fluxo de maré. Então, o pessoal tomava muito banho nesses negócios. Mas o foco mesmo era lá dentro. Aqui você já conseguia ver algumas pessoas se aventurando, né? Era meio raso, mas você já via. Mas ali dentro tem uns... Tem uns... Tem uns marnéis, né? Dentro desses marnéis é que o pessoal tomava banho mesmo. Eu mesmo já tomei muito banho, muito banho nesses marnéis. Vinha com meus pais, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Pessoal todo. Minha família, né? A gente vinha e tomava banho. Mas era muito carro. Não era pouco carro, não. Era muito. Era fácil assim, sei lá. Não era nem pra você contar quantos carros eram. Entendeu? Era muito. Então, aqui, ó. A estrada é meia índria. É meia índria, não é? É bem irregular. É bem irregular mesmo. São vários caminhos que tu tem. Aqui tem um valão do meu lado direito. Ele é profundo. Ele é o valão de captar água, né? Tá vendo aqui? Ele é bem profundo. Esse valão é profundo entre asco. Eu não sei a profundidade dele, não. Mas eu já estive reparando que ele é rasinho, não. Não sei se passava a barcaça aí dentro. Tem, não sei, não. Porque se passava a barcaça, eles limpam, né? Olha, os quadros de salina, até hoje dá pra você tomar banho, cara. Só por ele ser fechado e ter muita água de chuva. Porque naquele tempo, lá em 2000, ele era um quadro recém fechado, né? Que a salina tinha recentemente acabado. Então, eles eram quadros limpos, cara. Entendeu? Eles não eram com lodo igual a 20 anos, né? Com água de chuva, troço fechado aí. É salgado? É salgado. Mas não é como era antes, né? Antes era uma água que corria. Era uma água que tinha fluxo, né? Que saía pra salina pra fazer o sal. Hoje não tem isso. Tá vendo? Esses quadros eram muito usados. Esse canal aqui era limpo. Ele era bem clarinho. Esse canal aqui do lado direito. Ele era bem claro, hein? Lá do outro lado tem outro canal lá. Outro quadro de salina. São vários quadros, tá vendo? Então, esses quadros, eles sempre eram usados os melhores, tá? Eram sempre os melhores. Quando ia ficando lotado, o negro ia querendo coisas que não eram lotadas. Assim, ah, aqui tá muita gente. Aí começava a migrar para outros quadros. Junto com esses outros quadros, você tem a praia de fora, né? Que é virada pra Lagoa. Que é lindo, que faz parte da Praia Sudoeste. Então, esse conjunto de lagos, conjunto de marnéis, de conjunto de quadros de salina, ele era um chamado de Lagoa Azul. Mas a Lagoa Azul mesmo era parte de fora desses quadros, que liga pra Lagoa. Essa era chamada Lagoa Azul, que é a Lagoa Gerarual, mano. Que nada mais é a Lagoa Gerarual, que é onde nós vamos agora. E nós vamos nesse canto. Só que esses quadros de grau, esses quadros aqui, eles eram usados. Ah, esses quadros aí, ó. Esses quadros, eles eram usados. Nas pontas, nas margens dele, o negro tomava banho nele. Eu mesmo já tomei várias vezes banho nele, porque tá muito lotado isso aqui. Ah, tá lotado, não tem como mais. Aí a gente parava no marnel. Agora tá clarinho, ó. Aqui dá pra tomar banho já, cara. Aqui já dá pra tomar banho. Entendeu? Aqui já dá pra você tomar banho, porque não tem como eu tirar a câmera. Vou ver se eu consigo tirar a câmera aqui, pra mostrar pra vocês. Já tem como você... Já é como era parecido, né? Como era antes, na época do meu pai, da minha mãe. Olha a água aí. Aí a gente tomava banho aí, nesses quadros. Tá vendo? Aí pra todo mundo tomando banho nesse quadro, top, né? A gente ficava aí, ó. A água tá clarinha, ó. Só tem lodo, né? Não tinha esse lodo. Só tinha essa água clara ali. Tá vendo? E é fechado. Não tem poluição nenhuma. Tá vendo? Não tem poluição. Tem um condomínio lá, mas não joga de conta aqui. O que tem aqui, cara, é muito lodo. Porque é muita água de chuva, água doce. Mas a gente tomava banho nesses quadros aí, ó. A gente tomava banho nesses quadros quando tava muito cheio. Aí, mas tem muito quadro. Não tem só esse, entendeu? Não tem só esse quadro, não. É top, cara. O local é lindo. O local é top mesmo. Ó. É bem bonito, ó. Lagoa azul. Aqui é que é a raio do cabo, né? Fica na reta de cabo firme, mas eu acho que é a raio do cabo, sim. Ó. Ó os quadros de saizinho aí. Aqui já tá turbo, ó. Não era turbo, não. Era tudo igual lá do direito aqui. Lá do direito deve ter influência de maré. Deve ter uma passagem. Porque tá bem clarinha a água, ó. Bem clarinha. Tá legal, tá bonito. Tá vendo? Não dá pra tomar vários panes aí, olha. Ele tomava panho direto, cara. Mas não tinha lobo no fundo, não. Olha. Parava. Ficava no lugar onde para carro, né? Onde não parava carro, não. Parava o carro e ficava todo mundo tomando banho. Olha aqui. Ah, é a lagoa. Faz parte da lagoa. Por isso que tá clarinha a água. Ela tá aberta ali, ó. Tá aberta. Que era fechado, né? Só que quando ele foi lá pro lá, ele abriu o marnel lá em cima, lá. Lá na ponta, lá ele abriu o marnel. Tá vendo? Esse marnel era fechado. Ele abriu pra passar as lanchas dele. Inclusive, ele tava até com uma licença pra abrir o marnel. Eu tava afundando na lagoa. Aqui também, olha só. Olha o curioso. Olha o curioso. Aqui, esse marnel aqui também é aberto. Mas olha lá, aberto lá, ó. Ele é aberto. Deve ser aberto pro canal da Álcolis. Porque por isso que tá preto. O esgoto de arraial tá entrando aqui, ó. Eu tô falando. Tô te falando, rapaz. Isso aqui era limpo. Aí as pessoas começaram a não vir mais aqui. Ó, tá poluído, tá preta a água. Não era preto. Era transparente essa água aí. Essa água aqui era transparente, ó. E tá aberto lá. Não sei se dá pra você ver lá. Tá aberto lá. Lá é aberto, ó. Ó. Então tem fluxo. Fluxo do canal da Álcolis. É a praia do sudoeste, lá no fundo, lá. Que tá lá no fundo aberto. É a praia do sudoeste. É atrás do aeroporto do arraial. A praia 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 do aeroporto do cabo frio, ó. Tá vendo? Então, a água que sai do canal da Álcolis, que sai todo o esgoto de arraial do cabo, ela entra nesse marnel. Que eu falei, ah, aqui era limpo. Aqui era limpo mesmo. Eu não sou doido, pô. Aqui era limpo, ó lá. Ó. Aí por isso que todo mundo correu daqui, ó. O pessoal correu daqui por causa do esgoto, ó. É triste, cara. Triste. Um paraíso que todo mundo aproveitava. Foi contaminado e destruído pelo esgoto. Pelo, pelos nossos governantes. Porque poderia, lá no Japão, o esgoto tem peixe no esgoto. Poderia ser que cuidar. Eles cobram muito dinheiro pra cuidar e colher e tratar o esgoto. Poderia ser limpinho. Poderia. Olha esse lado aqui. Que mesmo poluído, mesmo cheio de lodo, a água tá limpa. Mesmo cheio de lodo, a água tá limpa. É triste, cara. Eu tô indo aí mostrando pra vocês a Lagoa Azul. Aqui, ó. Tem uma ponte aqui, ó. Tem uma ponte. Aqui tem uma passagem de um lado pro outro. Aí. Uma passagem. Olha a água. Olha a água disso. Isso hoje que é poluído, hein. Hoje, hein. Imagina naquela época como é que era isso aqui pra gente tomar banho. Isso aqui era lindo, cara. Foi pelo paraíso. Ó. Olha ali, pedeira. Não, aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Pera aí. Olha isso. Olha isso aí. Mesmo poluído. Olha que lindo. E a gente tomava muito banho nisso. Muito. Muito. É top, meu amigo. Ó, o Rafael já tava na frente lá. É lindo, cara. É lindo. Lagoa Azul. Lagoa Azul. É... Arraial do Cabo. Olha a água. Olha. Não sei se dá pra vocês verem. Ah, que tá transparente aqui nesse ponto. Desse lado aqui já melhorou um pouco. Porque o fluxo da maré tá pra trás, né. Já melhorou um pouco desse lado aí. Vamos lá. O Rafael tava na frente pra acelerar pra chegar perto dele. Senão ele vai andar devagar pensando que eu tô pra trás. Eu tô pra trás porque eu quero mostrar pra vocês aqui onde que a gente tomava banho. Na minha infância, né. Na minha infância, assim, quando acabou a Praia do Sul-Oeste, né. Porque quando tinha a Praia do Sul-Oeste, era a Praia do Sul-Oeste que a gente ia. Rapaz, eu fico olhando, cara. Tanto lugar lindo na lagoa. E eu só via a Praia do Sul-Oeste. Só ia na Praia do Sul-Oeste. Mas, cara, a lagoa toda bonita. Toda, 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 toda. Só você começar a andar na lagoa pra você ver como é que a lagoa é bonita. Olha aí. Lagoa Azul. Um dos quadros da Lagoa Azul, né. São vários quadros, ó. São vários lugares. Top pra tu tomar banho. Top demais, olha. Muito irado. Isso aí disparava carro aqui, cara. Um atrás do outro. Era muita raça de carro. Mas sabendo que o mais bonito mesmo era por fora. Lá por fora era o mais bonito. Ó. Chegamos aí, pessoal. A parte de fora da lagoa. O conhecido como o Lagoa Azul. Tomei muito banho com meu pai aqui. Com minha mãe, aí. Essas pontas aqui, ó. Tomei muito banho nessas pontas. Essas pontas todas a gente tomava banho, ó. Era aqui que a gente tomava banho. Agora eu tô lembrado. Era aqui, ó. Nessas pontas todas. É lindo, né. Acordando a infância, né. Olha só. Tem um caminhão aqui, ó. Tem um caminhão. O pessoal tá pro peixe, né. Tá passando a rede lá, ó. Tá passando a rede. Lá é o aeroporto. A prédio do Oeste, Cabo Frio, lá, ó. A água tá clarinha, cara. Clarinha. Tem que tomar cuidado pra mim não cair com jogar o carro lá embaixo. Porque eu passei raspando, tô filmando. Passei raspando, né. Aqui já é água de chuva parada, ó. Como é que fica. Dá lodo, né. Quando é água corrente da própria lagoa, a gente fica limpinho. Olha que lindo. Muito bonito, né. A Prato do Oeste, lá o fundo, lá atrás daquele quadro ali. Aquele marnel ali. Lá no final, lá é Prato do Oeste. Olha que lindo. Revelando aqui pra vocês a Lagoa Azul. Rafael vai entrar aqui, ó. Rafael vai entrar aqui. Nós vamos entrar junto com ele. Ele conhece isso aqui. Ele é acostumado, né. Ele vem aqui direto. Eu já brinquei com ele. Ah, mas lá é poluído. Ele, não pá. Tá limpinho aquilo lá. Tá limpo demais. Olha aí. Tá limpo, Rafael? Tá. Eu tô lá com você. Aí eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês esse paraíba. Na Lagoa de Araruama. É, Lagoa Azul. Cenário. Nenhum. O cenário do carro acabou... Poderia preservar, né. Isso, pô. O arraio poderia preservar e acabou com tudo. Destruiu, né. O Rafael vai parar aonde? Vai parar de ré. O pessoal tá ali. Que lindo. Eu vou descer. Eu vou parar o carro. Vou mostrar pra vocês. Já vou subir o drone, tá. Já vou parar o carro do lado de Rafael aqui. Vou subir o drone. Vou mostrar pra vocês essa água. E aí, pessoal. Eu tô aqui já na Lagoa Azul. Lá tem aquelas ilhas lá. Que nós vamos naquelas ilhas lá. É uma ilha lá. É a ilha das pombas, eu acho. Nós vamos naquela ilha lá de barco com o Pablo, tá. Nós vamos passar nessa ilha lá. Vamos rodar isso tudo. Aqui é a Lagoa Azul. A água tem um lodozinho, né. Tem um lodo peculiar. Que a pista aqui já foi destruída. E a água tá isso aí que você tá vendo. A água tá clara. A água tá clara, quentinha. Clara, quente. A água tá top, cara. Top. Não tá ruim, não. Tá boa pra caramba, tá. Muito boa mesmo pra você ficar, fazer o churrasquinho, tá. O lodo do fundo aqui é um lodo já típico. O sal. O sal tá bem salgada. Tá bem salgada mesmo. Quando tá bem salgada assim, não tem chuva, você pode vir aqui não tem problema não. O próprio sal, ele mata todas as bactérias. Todos os micro-organismos, entendeu. Então você pode vir com força. Eu vou botar o drone no alto agora pra revelar esse paraíso do alto pra vocês, tá. Isso aqui é Lagoa Azul, em Araruama. E eu tô aqui mostrando que coisa linda. E eu vou filmar isso tudo. E vou filmar muito mais pra vocês. Valeu. Fala pessoal, eu tô aqui na Lagoa Azul. Vou subir o drone aqui, ó. Aí. Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Tá dando uma permissãozinha aqui. Opa, opa, opa. Vou falar que eu tô ok. Que já tá registrado no meu celular aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou criança. Aí eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Olha. Olha que lindo. Tô sem cartão de memória. Então eu botei pra gravar a tela do celular. Aqui é Lagoa Azul, Araruama. Olha. Ai, caraca. Araruama nunca. Isso aqui é Arraial do Cabo. Olha o leito do rio aí. É Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Tem um galhozinho aqui. Vamos ver esse galho aqui. Tá clarinha a água. Clarinha, clarinha, clarinha. Olha. Tem que botar aqui pra ver o sinal. O sinal tá perdendo muito sinal. Tá vendo? Perdeu muito sinal. Tá clarinha a água. Clarinha, clarinha a água. Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Não posso subir muito. Aqui tem um buraco, alguma coisa aqui. Olha aí. Então se você não conhecia a Lagoa Azul, está conhecendo agora. Nós estamos trazendo pra você. Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Tem uma Vespa aqui, cara. A Vespa veio pra cima de mim. Veio pra cima do controle. Olha a Vespa. Meu Deus do céu. E como é que eu filmo agora? A Vespa tá no controle? A Vespa tá no controle, Rafael. E ela sumiu. Ela foi embora. Ela viu o bicho que tá ficando ruim pra ela. Espero que ela não venha me atrasando a desideia de novo. Vou virar aqui. Tem um pessoal pescando aqui desse lado aqui. Vamos ver se eu consigo ver esse pessoal pescando. Vou ver aqui, ó. A Lagoa Azul. Vamos lá. Vamos lá ver eles pescando. Vamos acelerar esse bichão? Vamos acelerar ele aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui. A Lagoa Azul. O sinal tá horrível. O sinal tá horrível. Olha o drone aí. Olha o drone aí. Então o pessoal tá pescando aqui, ó. O pessoal tá pescando aqui. Tá quebrando, tá quelando. O pessoal tá pescando. Cadê o pessoal pescando, meu Deus? Eu vejo de olho nu e não consigo ver lá. Lagoa Azul. Aqui em cima eu não posso subir muito. Eu tenho que ficar aqui. Olha só que lindo. É um canal, ó. Eu não posso subir muito, tá, gente? Tenho que ficar aqui abaixo dos 40 metros. Eu tô a 19 metros de altura. Dá até pra subir mais um pouquinho, ó. Aí. Aqui é um canal, ó. Canal que alimentava a salina, né? O pessoal tomava banho nesse canal. Hoje não tomam mais. Aí. Tô filmando a tela do celular. Olha que lindo. Ali tem uma outra parte dela. Olha a outra parte aqui da Lagoa Azul. Isso aqui era tudo cheio de gente, cara. Tudo, tudo cheio de gente. Tá fraquelando aí, gente? Porque o sinal aqui tá cortando muito. Eu tô gravando a tela do celular, tá? Tela do celular. Olha o valãozão aí. E o pessoal tá pescando aqui, ó. Aqui já é a Praia Sudoeste, ó. Praia Sudoeste aqui, né? Aqui é a Praia Sudoeste. Lá é aquele canal da Alcolis, né? Lá eu já nem sei pra onde eu tô indo. Eu sei que eu tô pra esse lado aqui, ó. Se não, se eu não tivesse noção de onde eu tô, você acaba perdendo o drone. Eu sei que eu tô pra esse lado aqui. Por incrível que pareça, eu tô nesse lado aqui. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui que tem um pessoal pescando aqui, ó. Tem um pessoal pescando aqui, só não tô achando eles. Eita. Ali, eu já achei já eles pescando aqui, ó. Vou lhe mostrar eles pescando. Não sei se vocês vão gostar muito não, mas eu mostro. Vou mostrar eles pescando ali, ó. Aí, eles com a rede aí, ó. Ó, com a rede pescando aí, ó. Bastante rede, né? Ó. Olha eles pescando aí. Aqui eles estão... Ó. Aqui é o peixe deles, ó. As coisas deles, né? As coisas, os peixes. Vendo? Aí. E eles estão pescando aí, ó. Fiz um cerco com a rede aí grande. E vai pegando os peixes, ó. Top, né? Lagoa de Araruama, aí. Lagoa Azul. Não posso subir muito não. Tô a 18 metros. Não posso subir muito, porque aqui eu tô na próxima. Uma coisa aqui que não me impede de fazer isso. Eu tô mostrando pra vocês a Lagoa Azul aí. Lagoa Azul. Lagoa Azul. É... É a Raul do Cabo, tá, gente? Isso aqui é a Raul do Cabo. Mostrando pra vocês esse paraíso aí, que é da Lagoa de Araruama. Ó. Tô sem cartão de memória, então eu tô gravando, gravando assim, desse jeito aí que vocês estão vendo. Ó, perdi já o sinal do drone. Tô filmando tudo isso pra vocês aí, ó. Então, se você não conhecia a Lagoa Azul, tá conhecendo agora. A água aqui tá mais limpinha, ó. Tem uma buraca aqui, ó. Que top de tomar banho, rapaz. Onde tá o drone, tá vendo, Rafael? Tá bem bonito. É bem bonito aí pra tomar banho aí. Olha aqui. A gente ficava ali. Ah, você ficava ali? É o canal da Drago e passa ali. É, pô. Bem na beira. Bem limpinho. Mas é fundo. É fundo e limpo, né? É, ali é fundo. Gostei ali. Eu só não fui pra ali com o Letícia porque tá aprendendo, né? Pode imaginar. Não, ali é fundo e limpo. No canal. A gente atravessa ali e não dá pé, não, ó. Não, eu tô vendo aqui. Tem uma buraca. É. É uma buraca e a água tá limpa. Tem uma coroa, né? Você atravessa, tem uma coroa. É, no meio. É, no meio tem uma coroa. Depois é... Depois tem outro canal. Outro mais fundo ainda. É isso aí. Bem fundo. Mais largo. Bem mais largo. É isso aí. É maneiro. Aí vai até a beira do outro lado. Caraca, e... Caraca, é muito... É porque eu tô gravando aqui e não tá muito legal a imagem pra mim, não. Mas... É bom, cara. Mas pelo que eu tô vendo, mesmo a imagem ruim, parece ser bom. Não, é bonito. Bem top. Eita. O pessoal falando comigo aí. Isso aí, pessoal. Vou... Já vou desligar o drone aqui. Vou pousar o drone já. Passar aqui, ó. Passar aqui. Rapaz, você tem até um pouco de medo de fazer essas balanhais, né? Olha aí, vou passar aqui. Eu não tô vendo direito. Vou passar aqui, ó. O meu carro tá lá, lá. A Rafael ali. Rafael, Rafael. Vamos seguir o Rafael aqui. Rafael vai... Vai subir na prancha aí, meu primo aí, ó. Subindo na prancha. O garoto é bom, rapaz. Aí. Deixa o Rafael andando aí. Vamos guardar o drone aqui. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. Né? Deixa aquele like. E breve tem mais vídeo pra vocês. Valeu? Desculpa a qualidade aí horrível da imagem. Porque eu tô gravando a tela do meu celular. Porque eu não trouxe cartão de memória, né? Eu tô aqui, ó. Sentado do lado dessa cadeira. Eu tô aqui, ó. Cadê eu? Ih, nem tô vendo. Aqui. Tô me vendo já. É ali, ó. Eu tô ali, ó. Olha lá. Eu tô aqui embaixo dessa árvore. Aqui, ó. Aqui, ó. Valeu? Ui! Isso aí. Lagoa Azul. Estamos aqui na Lagoa Azul mostrando pra vocês esse paraíso na Lagoa de Araruama. A água tá clarinha. Clarinha, clarinha, ó. Tá vendo? Top, né? Muito bonita. Tem uns marnéis. A gente tava entrando nos marnéis lá. Lá, aquela área lá é a Praia do Sudeste de Cabo Frio. Tem um barco vindo ali. O pessoal tá pescando ali atrás dentro do marnel. Isso aqui era o marnel de fazer grau de salina. Foi aberto. Né? E aqui é a... O pessoal tá tomando banho lá já, ó. O pessoal já tá curtindo ele tomando banho. Eu vou mostrar pra vocês uma buraca que tem ali. Agora tá clarinha, olha. Clarinha mesmo. Aqui é a Lagoa Azul. É a Arraial do Cabo, tá? Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Tem uma buraca funda ali. Vou passar dentro da buraca. Que os caras das dragas fizeram aí. O pessoal aí que assumiu, né? O pessoal... Os... Como se diz? Os funcionários da Alcalis. Assumiram. Compraram as dragas. Afundaram tudo aí. Tem uns peixe grande aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem umas curvinas. Aqui tem umas... Tem umas curvinas, uns... Uns peixe grande. Essas buracas aí. Buracas de mais de 10 metros de fundura. Olha. Olha que lindo. Aí. Tem um troço ali, gente. Eu vou voltar aqui. Tem um troço aqui de ferro, ó. Tem um troço aqui de ferro. E a água é boa. Olha aqui. Tem um troço aqui de ferro. Vai de pau, sei lá. Um negócio muito doido. Muito louco mesmo o negócio que tá aqui. De derrubar aqui, né? Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Parece que é ferro. É um poste. Uma árvore. É uma árvore. Uma árvore tombada. Faltou tartaruga aqui. Faltou essas coisas, né? As tartarugas nem vêm aqui. Poluição não permite, né? Uma buraca bem funda, ó. O pessoal tá curtindo lá na ponta, lá, ó. Aqui é a Lagoa Azul, tá? A água tá boa. Tá morna. Ela não tá... Ó, tá morna. Jogando no meu pé aqui. Ela tá morna. Tá muito gostosa a água. Tem mais árvore ali. Lá no tanque, lá, ela tá quente. Aqui, ó, tá morna. Bem morninha a água aqui. Bem morninha mesmo. É uma buraca bem profunda. Passar em cima da buraca aqui. Ó, aí. Ela é bem profunda. A água tá clarinha, clarinha. Você entra ali na... Ali onde tem a... A ponte, né? Aquela ponte elevatória da Alcalis. Você... A primeira rua de estrada de chão que você vê pra direita ali, você entra. Mas vem com bastante gente. Porque aqui é deserto, tá? Aqui é deserto. Esse lado aqui, você toma banho tranquilinho. E tem mais outra coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem mais outra coisa aqui, bem legal, ó. Não sei o que é isso. Umas pedra, alguma coisa aqui. Ó. Tá mais pedra aí. Tem tipo umas pedra aqui. E do outro lado tem outra buraca, como vocês estão vendo. Bem funda, bem funda mesmo. A daga aqui fez o serviço certinho. Certinho do ponto de vista deles, né? Porque afundaram tudo. Uma buraca bem funda. Isso aqui é daga, cara. Isso aqui não é natural, não. Se funda aqui não é natural, não. Rapaz, na bolsa aqui, pra mim, é palhaçada, né? Eles não poderiam fazer isso. Eles poderiam afundar lá pro meio. Mas não aqui na beirada, pô. Tinha que pegar quem fez isso, entendeu? E foi os funcionários mesmo da Alcalis. Os funcionários que assumiram a empresa aí. Porque a empresa tinha geólogo, tinha biólogo, tinha tudo pra não fazer esse tipo de coisa. Até porque ela queria proteção. Como os funcionários estavam nem aí, porque o tempo de vida deles na empresa era curto. Eles foram onde era mais fácil. Onde gastava menos, né? Onde gastava menos e afundaram a porcaria toda. Fundaram a praia do sudoeste ali, acabaram com a praia toda. Vários buracos, é muita buraca. Muita buraca. É a praia do sudoeste. Praia do sudoeste não, é a Lagoa Azul. Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Aí ali, dentro do Marnel ali, é que é bonito, né? É igual aqui, assim. É bonito igual aqui. Eu vou ali mostrar pra vocês. Como que isso é bonito. Vou mostrar pra vocês como que isso é bonito. Bonito, hein? Vem bem bacana, né? Pessoal tomando banho aí, ó. É paraíso, né? É paraíso. Água quentinha, boa, gostosa. Não vem com ninguém aqui, ninguém, deserto. Essa aqui é a Lagoa Azul. Tá limpinho, galera. Pode vir, vem com força. Vem que vem. Vem que vem mesmo. Ó. Vem que vem. Ó que bonito aí, para você tirar foto aí. Ó que bonito você tirar foto. Aí essa buraca aqui, que eu falei que é bonito. Lá é o condomínio Blue Light. Aí a Lagoa já sai aqui, ó. Também com a lancha deles. Lá aqui sai por lá também. Sai pelos dois lados. Aí a gente sai mais por aqui, nesse lado aqui, ele sai mais. Já foi aberto para isso. Muito peixe. Aí aqui, ó. Tem um buraco aqui. Água tá carinha, carinha, carinha. Que coisa linda a água. Que maravilha. Ó, topo. A melhor ponta que eu achei até agora foi aquela ponta ali. De embate de vento, de tudo. Mas no drone, eu vi essa ponta aqui como uma ponta muito bonita. Só que ela tá com uma suspensãozinha de lodo, tá vendo? Mas a água tá com uma suspensãozinha de lodo e água clarinha. Aí, aqui tem um canal. Esse canal aí, gente, que eu tô vendo aqui, foi a Draga que fez também. Essa Draga, ela afundou isso aí. Olha aí. Ela afundou, cara, que é muito fundo. Deve dar mais de 10 metros de fundura. Olha aí. Já afundou. Ficou um canal bem fundo ali. Ali já é a coroa. Afundou do outro lado também. Afundou de dois lados. Pegando concha pra fazer vidro. Olha aí. Pegando concha pra fazer vidro, elas afundaram tudo. Isso aí é inesquipuloso, cara. Na boa mesmo, de coração. Tinha que afundar isso aí lá no meio da lagoa. Não nas beiradas, né? Com o risco até de matar as pessoas. Tomou banho aqui, ó. Olha aí. Tem gente que gosta de não dar mais fundinho. Eu, particularmente, gosto também. Mas eu acho desnecessário, cara. Pra você fazer isso, poder deixar tudo rasinho, cara. Isso aí até é crime federal, tá? Você tirar a areia do leito da lagoa, é crime federal. Porque a lagoa, ela é federal. Então, é crime federal. Aqui a água já começa a ficar mais turva. Então, é isso aí, pessoal. Olha. Aqui, a água, eu já notei que a água ficou mais turva. Pra lá, a água tá mais limpa. Eu gostei mais... A ponta que eu gostei mais foi aquela ponta ali. Aquela ponta ali da lagoa... Daqui da Lagoa Azul. Lagoa Azul, é... É... Arraial do Cabo. Foi o que eu gostei mais. Achei o lugar mais limpo. Aqui eu já começo a ver sujeira. A água tá boa. Deixa eu jogar em cima de mim aqui. A água tá boa. Tá quente. Tá morna. Né? A água não tá ruim. O local é paradisíaco pra tomar banho. É top. Fica aqui em Arraial do Cabo. Atrás do... Da elevatória ali. Da ponte da Álcool. O esgoto passa pra lá na Praia do Sul-Oeste. Não vem pra cá. Pode até vir o esgoto pra cá. Mas é pouco. A incidência aqui não é muita não, tá? Tem mais, muito mais. A água tá bem salgada. Entendeu? Então se você quer vir num lugar legal, um paraíso, na Laguna de Araruama, eu te aconselho aí. Vim aqui também. Né? Lagoa Azul. O que eu gostei mais foi aquela ponta lá. Embate de vento. É... Tudo, tudo ali é melhor. Né? Foi o que eu gostei mais. Aqui, particularmente, eu achei que... Bom pra tomar banho, mas eu não... Eu achei que não tem um lodo suspenso. Eu não gosto desse lodo suspenso. Esse lodo é o lodo da própria Lagoa mesmo. Em que a água, quando fica muito verde de frictonplankton, aí ele morre e vai pro fundo, né? E nem saída dele pro fundo, você acaba tendo... Você tendo esse lodo do fundo, que é o frictonplankton. Que tava na coluna da água e foi pro fundo. A água tá limpinha. Aqui já tem uma suspensão. Já tem uns frictonplankton. Ali do outro lado, ali, a água tá transparente. Dentro do Marnel, a água tá um forno. Parece até as águas termais lá de Goiás, ali. Tão quente que é. Bem quente mesmo. Ali já é o condomínio Bru Like, da Volandã. Eu tô no fundo dele, remando aqui na Lagoa Azul. Aí, mais na frente, eu já tenho ali... Tem pessoal pescando ali. Aqui é o paraíso do kitesurf, tá? O pessoal do kitesurf fica muito aqui quando tá ventando. Aí, venta muito aqui, né? Ali eu já tenho um monte alto. Passa a barba. Entendeu? Aqui também as poças, né? As poças, poças. Onde a água do mar passa pra Lagoa, ela passa ali em cima, ali, ó. Nas poças. A água do mar passa pra Lagoa. Tem uma abertura ali embaixo, ali. Aqui já tá mais clarinho, ó. Caraca, aqui tá top pra você ficar. Top. Água ótima. Água ótima. Parece uma piscina, cara. Água não tá... Não tá quente, não tá fria. Tá no ponto. Né? E não tem suspensão nesse ponto aqui. Não tem suspensão. Água tá transparente nesse ponto. Ali atrás tinha uma suspensãozinha ali atrás. Lá na frente também tava limpa. Aqui tá limpa. Aí. Lagoa Azul, Arraial do Cabo. Vem que vem com força. Paraíso te espera. São vários pontos da lagoa que você tá aí em casa se privando de conhecer. Mas eu estou aqui mostrando tudo isso pra você. Tô remando aí mostrando, olha. Ó. Remando e mostrando. Ó o paraíso. Mais buraco aqui, ó. Mais buraco. Tem mais buraco ali. Tá tudo esburacado. A draga entrou aqui com força. Esburacou tudo. A draga entrou e esburacou tudo. Mostrando isso aí, ó. Lindo demais. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Já tem um barco saindo lá. Eu acho que é do meu amigo Rafael, né? É dele ser o barco dele. Eu queria ir lá falar com ele, mas não sei pra onde ele vai. Ele roda essa lagoa toda. Chega domingo, ele bota o barco na água e... Ele vai curtindo a lagoa toda aí. Um detalhe que aqui nessa área aqui não tem peixe, tá? Nessa área aqui não tem peixe não. Não vejo peixe não. Vejo ali. Aqui não. Olha o buraco aí, ó. Olha o buraco. Às vezes eu tomei banho aqui com meus pais. O tempo passa. Tempo boa. O minuto que passou não volta mais, galera. Sai do sofá. Como diz nosso amigo Ricardo da Canoa Havaiana aí. Vou passar aqui e vou mudar de quadro. O cara vai jogar uma tarrafa ali. Esperar ele jogar a tarrafa. Jogou a tarrafa. E nós vamos passar para o outro lado agora. Passar para o outro lado aqui. Pegar a prancha. Pegar a prancha e vamos. Pegar a prancha. 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 A CIDADE NO BRASIL A Tainha é grande